Olá amigos associados da revista Padaria 2000, eu sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, torta Carolina. Vamos aos ingredientes. Para o pão de ló de chocolate vou utilizar ovos 150 gramas, aproximadamente 3 unidades, farinha de trigo 80 gramas, chocolate em pó 20 gramas, açúcar refinado 100 gramas, fermento químico em pó 5 gramas, emulsificante 5 gramas. Iniciando o preparo da massa, vou colocar na batedeira o emulsificante, o açúcar refinado, os ovos e deixar bater até obter volume. Cheguei ao ponto desejado, agora vou retirar da batedeira. Agora vou peneirar o restante dos ingredientes, junto da massa, chocolate em pó, a farinha de trigo, o fermento, vou peneirar. E com o fuê vou misturar suavemente. Vou despejar a massa em um aro de 20 centímetros de diâmetro forrado com papel manteiga. Em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 20 minutos. Para o recheio vou utilizar chantilly batido 250 gramas, nozes moídas 100 gramas, mel 50 gramas. Preparando o recheio vou misturar todos os ingredientes, as nozes, o mel, vou misturar bem e reservar. Iniciando a montagem, cortei o pão de ló em três partes iguais, vou colocar uma parte no fundo de um aro de 20 centímetros de diâmetro e umedecer com uma cauda de sua preferência. Neste caso estou usando uma cauda feita com água e leite condensado. Vou colocar uma parte no recheio. Vou espalhar. Em seguida a outra parte do pão de ló. Umedecer novamente com a cauda. Outra parte do recheio. Outra parte do recheio. E finalizar com a última fatia do pão de ló. Vou acertar. Me descer com a cauda. E levar para a geladeira enquanto preparamos a cobertura. Para o marshmallow vou utilizar açúcar de confeiteiro 200 gramas, água 100 ml, emulsificante 25 gramas, essência de abacaxi a gosto. Iniciando o preparo do marshmallow, vou acrescentar todos os ingredientes na batedeira. Vou colocar o marshmallow. Iniciando o preparo do marshmallow, vou colocar todos os ingredientes na batedeira. E deixar bater por 5 minutos em velocidade alta. Cheguei ao ponto desejado, agora vou retirar da batedeira. Após a torta gelada, vou desenformar e cobrir toda a torta com o marshmallow. Candidate. E мы берем a batedeira. Interroguei rápido. Vamos caminhar aqui. Patirei. Tipo. Pó. Tan. Ótimo. Ótimo. Psalmo. Ótimo. Ótimo. Cóiimiso. Então portão. Entra. Ahtimo. Ótimo. Dato. Capítulo. Coloquei um pouco de cobertura ganache dentro de um cartucho de papel Agora vou colocar na lateral da torta fazendo movimentos circulares Em cima também Com o dedo vou mesclar a torta Coloquei um pouco de marshmallow dentro de um saco plástico com bico liso Agora vou rechear as carolinas Em seguida vou mergulhar a cobertura ganache E aplicar sobre a torta Bom amigos associados A receita campeã da enquete da semana está finalizada Espero que todos tenham gostado Sempre que precisar Conte com o DAT2000 Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima